Olá amigos, tudo bem? E hoje nós vamos reagir a Botafogo e Fluminense. Iremos mostrar os números desse tradicional clássico carioca. Vamos a eles. Botafogo, ele encontra-se na terceira colocação com 62% de aproveitamento. São 13 pontos ganhos, 7 pontos como visitante e 6 pontos como mandante. Ele perdeu até o momento 8 pontos, 5 como visitante e 3 como mandante. São 13 gols pró, 6 como visitante e 7 gols como mandante. E aproveitando, nós iremos mostrar os artilheiros do Botafogo nessas 7 primeiras rodadas. Então nós temos o Danilo Barbosa com 3 gols, Tiquinho Soares, 2 gols, Savarino, 2 gols e o Júnior Santos também com 2 gols. Com um gol, nós temos o Jefinho, o Luiz Henrique, o Matheus Ponte e o Jacó. Já a defesa do Botafogo, ela sofreu 7 gols, sendo 4 gols como visitante e 3 gols como mandante. O saldo de gols do Botafogo é positivo de 6 gols, 2 como visitante e 4 gols como mandante. São 4 vitórias, 2 como visitante e 2 como visitante. Apenas um empate e esse empate como visitante e 2 derrotas, uma como visitante e outra como mandante. Até o momento foram 7 gols, 4 como visitante e 3 gols como mandante. E vamos ao tricolor das laranjeiras. Vamos ver os números do Fluminense. Ele ocupa a 15ª colocação. Apenas 6 pontos ganhos. E todos os 6 pontos ganhos foram como mandante. Como visitante, o Fluminense ainda não fez nenhum ponto. São 15 pontos perdidos. 6 pontos como mandante e 9 pontos como visitante. O ataque tricolor fez 9 gols, 7 como mandante e 2 como visitante. E vamos mostrar os artilheiros do Fluminense nessas 7 rodadas. A gente tem o Lima com 2 gols, o Germano Cano também 2 gols. E com 1 gol, o Renato Augusto, o Igor Vinícius, que fez 1 gol contra, o Marcelo, o Ganso e o Martinelli. Já a defesa do Fluminense, ela sofreu 13 gols. Sendo 7 gols como visitante e 6 gols como mandante. O saldo de gols do Fluminense é negativo, menos 4 gols. Ele tem apenas 1 gol positivo como mandante e menos 5 gols como visitante. Apenas 1 vitória. E essa vitória foi como mandante. 3 empates. Os 3 empates como mandante. E 3 derrotas. As 3 derrotas como visitante. Também fez 7 jogos. 4 jogos como mandante. E 3 como visitante. Bem amigos, espero que tenham gostado desses números de Botafogo e de Fluminense. Por favor se inscrevam no canal. Dê o seu like. E até uma próxima análise. Valeu.